Música Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês Hoje nós estamos aqui no nosso quadro, no Viva Voz, recebendo o evangelista Antônio de Pada Irmão Toninho Irmão Toninho, né Carol? Seja bem-vindo Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Falando de um assunto muito bom que é a oração também, né? Oração, hoje nós vamos falar sobre oração Toninho, oração é a chave? Sim Sempre é a chave? Sempre, começando por Jesus Começando por Jesus E orava muito Se retirava para orar Orava com as pessoas E Toninho, nós sabemos que oração é uma conversa nossa com Deus, né? A gente expressa aquilo É uma intimidade, uma conversa com o nosso Deus É, quando a gente vê os ensinos de Jesus Que é claro que quando parte da oração principalmente também A gente tem que encarar o ensino de Jesus Sim E ele foi o grande mestre que nos ensinou a orar Agora, oração, ela é uma conversa sua com Deus Por isso que nós temos o costume de orar Em pé, sentado, de joelho Quando você estiver, você está orando Dirigindo Dirigindo É quase comum Essa alegria Ou a gente está passando por uma fase muito boa Talvez a gente esqueça um pouco de orar Mas quando nós Estamos um pouco tristes A gente se fica A gente tenta correr um pouquinho mais para lá E tem um ensino de Jesus Que você vê aqui Uma das orações mais profundas Ao Senhor é a palavra misericórdia Tem misericórdia de mim, oh Deus Uma das orações mais profundas Tem, né? Ele está falando Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim De mim E não precisou falar mais nada Aquele soldado Mais nada Quando eu converti aqui Há 50 anos atrás, Carol Agora já é 2 de setembro Faz 50 anos que eu converti aqui 50 anos E eu ainda jovem Vim para a igreja E me lembro que uma irmã que é da igreja Eu fui Na primeira oração que teve na igreja Na primeira oração que eu fui Eu não sabia o que era isso direito, né? Eu lembro que uma irmã que Me orientou e falou assim Se você não tiver nada para orar Você fala assim Jesus, tem misericórdia de mim Entendeu? Ali começou a gente Começar a conversar com Deus Aprendi muito ali Ali E Toninho E hoje, especialmente hoje Nós vamos falar sobre como que funciona As nossas campanhas de oração aqui na igreja As nossas orações Principalmente a oração que antecede a ceia Que nós fazemos uma vez por mês No primeiro domingo de cada mês Primeiro sábado Não, a ceia Ah, a ceia no domingo Ah, tá, entendi E o que antecede, né? No sábado nós fazemos 12 horas de oração direto E como que funciona isso? O porquê disso? Quando que começou isso aqui na igreja? Aqui na Assembleia de Deus? Carol Em janeiro Em janeiro Em dezembro de 98 O pastor Ari Ele Viu a necessidade De ter um dia especial Palavra dele Até me lembro que Ele usou uma frase Que eu Em todos os boletins Eu tinha o cuidado de colocar A frase dele Que falou O avivamento Veio pra ficar Lembro muito bem disso Aí ele Inesperadamente Eu tomo uma decisão De um domingo à noite Ele chamou eu Hoje o pastor Eliseu Que Eliseu era Aquele jovem também na igreja Ele chamou E nos chamou E falou Olha A partir de hoje Vocês estão com a incumbência Não podia esperar Estava sentado lá atrás Batendo Estava até conversando Ele falou que Naquele dia Nós estávamos incumbidos De montar Uma campanha de oração Na igreja Bom Naquele Exatamente naquela época Nós começamos A campanha de oração Que foi Em É Dia 2 de janeiro De 99 E você tem o primeiro Tem o primeiro boletim Que nós fizemos Em 2 de janeiro De 99 Vamos participar É Começamos assim Entendeu E Tem os corinhos Tem aqui Toninho Tem os corinhos A gente fazia Com muito cuidado Também né Dani Esse foi em 99 Carol Em 99 É E por coincidência Aqui ó Esse é o de hoje É o da semana Ah deixa aqui Eu vou mostrar pra vocês O de hoje O de hoje É dessa semana É dessa semana Aqui é dia 3 É então São quantos anos São 20 Não 99 23 anos Praticamente né De oração Em campanhas né Poucos sábados E domingos Ou poucos sábados Que nós não fizemos Por alguns motivos Da igreja Um casamento Muito extra Uma festa da igreja Alguma coisa qualquer Mas isso aí foi Praticamente assim A maioria desses sábados Nós fizemos essa campanha De oração Graças a Deus Até o dia de hoje Objetivo também É a gente É Chamar Desenvolver no seio Da igreja A oração A oração Porque como você sabe Se a gente É Deixar de falar Nós corremos o risco Do esquecimento Sim Concorda? Concordo E quanto mais a oração Você passar lá Duas, três horas Sentado De joelho Não é tão fácil né Carol Não Não é tão fácil Depende de um sacrifício sim Depende sim E é disso que Deus gosta né Ele vê esse empenho Porque não é fácil né Tony Não É um período Dura A cada duas horas Tem um período Isto Hoje funciona assim Hoje funciona assim A cada duas horas Tem um período né Tony Tem uma direção Tem uma breve palavra Uma breve palavra Um louvor né Um louvor Aí isso Até que E as orações individuais Claro também Individual Você está lá no seu banco Você ora do seu jeito Nós não temos A gente incentiva Até um dia Uma pessoa falou comigo Mas Nesse horário Só pode orar Para essa finalidade Falei não Essa finalidade É uma maneira Da gente desenvolver Na pessoa Com relação à tiro Por exemplo Está escrito lá assim Vamos orar Para o nosso país Nós temos que orar Para o nosso país Todos os dias Todo momento Todo momento Vamos orar Para o asilo Pastor Geraldo Salles Lá nós temos pessoas Que são coordenadores Outros são cozinheiros Outro é lá Outro é médico Outro são aqui as pessoas assistidas São carentes de oração Então a gente coloca esse período Para isso É para desenvolver A gente lembra também Quantas bênçãos Nós tivemos Ao longo desses anos Muitas É Na hora Sabe o que? A resposta de oração Você sabe Pode ser daqui a um minuto Pode ser daqui a dez anos Sim Pode ser Eu por exemplo Tem coisas que eu estou orando Há vinte anos E você entendeu Eu ainda não senti A resposta da minha oração Mas tem coisa também Que eu orava E eu pensava Que ia ser dois anos Foi na hora A gente Você entendeu É o mistério do Senhor Na vida da gente Então a igreja Ela tem que Ela tem que continuar Os marcos antigos Da oração Ela não pode acabar No ser da igreja Então pode Eu estou vendo a lição Da Escola Dominical Nesses dias Falando Maravilhosa É O toque da oração Ele é muito profundo A gente tem que desenvolver isso E sabe onde começa a oração também? É É Para chegar na igreja Lá no culto doméstico Eles usam Há trinta anos Eu já falo sempre isso Onde está o culto doméstico? A necessidade de você ensinar O seu filho A orar O seu casalzinho Lá na sua casa Entendeu? O reflexo vem aqui Vem aqui É Tânia, isso que você falou Às vezes Em casa Eu não consigo tirar Duas horas Duas horas Você não consegue? Não consigo Não Não Se eu conseguir Assim só se eu tiver Sozinha Porque é tanta coisa Que tira a sua atenção Que te chama E eu acho Esse período na igreja Assim Essencial Essencial Eu não consigo Vim todos os dias Naquela oração Da madrugada Mas quando eu consigo Eu venho Porque ali Eu consigo tirar Aquele tempo Só para orar Só para palavras Sem ninguém me interromper É Pode dizer que a nossa igreja Tem um ciclo de oração Que ora Tem outros Todos os nossos cultos Tudo que vão fazer Tem oração Mas o objetivo nosso Desse exclusivo aqui Que você acabou de Até de mostrar aqui Esse que antecede a 6 Que antecede a 6 É chamar a pessoa Para uma reflexão Sim Entendeu? Porque a igreja não pode Ou não deve, né? Quando fala não pode É uma palavra pesada Mas não deve Vamos dizer assim então Ficar Sem aquele dia Aquele momento de oração Para chamar a comunidade Eclesiástica Para orar E Toninho Aí a gente está falando aqui Dessas 12 horas Que antecede Começa às 6 horas da manhã Vai ter às 18 horas 6 da tarde E é só Para os membros Da Assembleia de Deus? Não A nossa oração é o seguinte Ela é para todos Para todos Nós já tivemos casos Nós já tivemos casos aqui De a gente fazer Dentro desses 20 e tantos anos Algumas vezes A gente mudava os costumes Entendeu? A gente mudava os costumes Um deles é o seguinte É convidar É sair nas portas Convidando as pessoas Para vir orar E a gente fica assim Tão maravilhado Da surpresa Pessoas que nunca entraram Numa igreja evangélica E vinham orar Você entendeu? São mistérios mesmo Então a gente Aproveita a sua pergunta Muito obrigado E convidar a todos Aqueles que estão nos assistindo E tudo, né? Que venha Participar conosco Nas nossas orações também É muito fácil Eu convidar as pessoas Para o culto de adoração Mas convidar para a oração Será também que é tão fácil? É também do mesmo jeito Vem orar conosco Vem orar com a gente Vem orar com a igreja Deus tem uma benção especial Para mim e para você Se você não puder ficar O período de duas horas Fica uma hora Fica trinta minutos Não é obrigado Ficar as duas horas E quantas pessoas Já foram salvas Através das orações? Vem Nós estamos aqui Situados na rua Princesa Isabel Número 52 E cremos que Deus Tem uma benção Para mim e para você Para mim e para você Sempre tem Sempre tem Você não vai sair daqui vazio Até pouco tempo Eu falei com o pastor Liseu Que nós íamos fazer Um retrospecto Não é isso mesmo? Retrospectivo Exato Desde o primeiro Até agora Nós fizemos isso aqui No nosso programa de televisão Nós já fizemos Esse tipo de trabalho Trazendo Quantas bênçãos Quantas coisas Que foram realizadas Quantas bênçãos E quantas coisas Que foram realizadas Ao longo desse período Eu creio que É muito bom Maravilhoso E Jesus tem Nos abençoado Tem sim Toninho Toninho Te agradeço Você vai voltar aqui mais Para a gente poder falar Mais de oração Nosso tempo está encerrando E que Deus abençoe Todos vocês aí de casa Obrigada Pode deixar um recado final Para quem não sei Eu convido a todos E a igreja Que venha participar Na nossa semana de oração E tenho a certeza Repito Deus tem uma mensagem A igreja do Senhor E quanto olha Sua família Você Eu Nós Precisamos da oração Muito obrigado Carol Obrigada a você Toninho Seja bem vindo Ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá Fazer seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar Todo elogio queremos te dar Em reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar Todo elogio queremos te dar Incomparável és, incomparável és Teu nome é Alegria De toda a terra Antes que houvesse Tu já eras Incomparável és Incomparável és Teu nome é santo E faz proezas Na sua destra Tenho fortaleza Incomparável Em reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar Seja bem-vindo nesse lugar Teu nome é santo Alegria De toda a terra Antes que houvesse Antes que houvesse Tu já eras Incomparável és Incomparável és Incomparável és Teu nome é Alegria Alegria De toda a terra Alegria Antes que houvesse Tu já eras Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável és Teu nome é Alegria De De toda a terra De toda a terra Antes que houvesse Tu já eras Incomparável és Incomparável és Incomparável és Incomparável Enqueira Incomparável A paz do Senhor Jesus, espero que você e sua casa estejam bem. Eu quero deixar para seu coração uma palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 3 a seguir, que diz o seguinte. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na sua lei, ou na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-o, se escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando-o a inclinar, se escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se-lhe, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto muito conhecido, letra de muitas músicas cristãs. E, desse texto, nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. Mas, para entendermos melhor, vamos entrar no cenário. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, pela manhã, depois de uma noite de oração. E, os religiosos, fazendo uso da lei, trazem uma mulher pega no ato de adulterio. Eu não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha, mas vamos falar aqui do que aconteceu com essa mulher. É, trouxeram ela e, como nós lemos no texto, trouxeram ela e, envergonhando-a, lançaram ela aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, a lei de Moisés, o próprio Moisés, escreveu dizendo que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado. O que o Senhor manda a gente fazer? O Senhor Jesus veio para nos dar salvação eterna. E Ele, para ser um sacrifício perfeito, como Adão. Adão foi feito perfeito, sem pecados. Até que cometeu o pecado e, por ele, entrou a morte no mundo, pelo pecado de Adão. Mas, quando Adão foi criado, Ele foi criado de forma perfeita, sem erros. Então, Jesus também, Ele veio criado da mesma essência. Jesus é o segundo Adão. Por isso que a irmã Maria, quando foi dar a luz a Jesus, ou quando foi gerar Jesus, não teve a ajuda, não houve a semente humana. Não foi José o pai de Jesus, né? Foi o Espírito Santo quem envolveu o ventre de Maria e Maria concebeu, gerou e deu a luz a Jesus sem semente humana, ou seja, sem uma semente pecaminosa. Então, Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo o seu ministério sem nunca jamais ter cometido o pecado. A prova de que Jesus não cometeu o pecado, é que lá no Calvário, se Jesus tivesse cometido o pecado, quando Ele estava sendo crucificado, Ele diria, Ele gritaria, né? Pai, me socorre, a morte quer me pegar, a morte vai me levar. Mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte. Não foi a morte quem pegou Jesus. Ele entregou, Ele é a própria vida. Ele entregou o seu Espírito ao Pai. Não foi isso que Ele bradou? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus. Por que ela não teve o sabor? Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só deveria morrer quem pecasse ou quem estivesse subjugado ao pecado. Jesus jamais pecou. Por isso Ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, cordeiro de Deus, imaculado, que pode, que tirou e ainda tira o pecado do mundo. E nesse cenário, Jesus poderia ter tropeçado e pecado. Em que sentido? Se Ele diz assim, a lei realmente manda apedrejar, faça então. Ele cumpriria a lei, a lei de Moisés. Mas quem dominava aqui, nesse momento, humanamente falando, era Roma. Então Ele pecaria contra a lei romana e seria preso. Então, se Ele fala não apedreje, Ele não infringiria a lei romana, mas Ele descumpriria a lei de Moisés. Pecaria contra a lei de Moisés. Então Jesus, inteligente, o mestre da sabedoria, diz o seguinte. Olha, quem dentre vocês não tem nenhum pecado? Que seja o primeiro a apedrejar, a mandar a pedra. Lembrem, vamos entender aqui. A primeira pedra, ela tem o poder de juízo nas mãos. A primeira pedra, ela tem autoridade. Depois da primeira pedra lançada, vão vir outras. Então a primeira pedra lançada, ela tem uma autoridade muito grande. Quem lançaria ali, deveria ser o mais santo, o menos pecador. Mas a consciência deles, deu um nó neles. Deu um nó. E aí, eles, a partir dos mais velhos, com mais consciência, foram lançando as pedras ao chão e indo embora. Então, ele, Jesus, deu autoridade a eles, deu a eles a liberdade, melhor dizendo. Se vocês não têm pecado, podem operar o juízo. Aí quando ele desce, ele vai, se inclina à terra e eles vão, começam a ir embora. Aí ele levanta-se de novo e não vê o cenário. Vê o cenário vazio, apenas a mulher humilhada. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde eles estão? Se eu for embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Aí Jesus, agora, vai falar com aquela mulher de forma muito íntima. Fala, mulher, escute. Eles tinham pecado. Poderiam. Eles não poderiam te condenar. Agora, eu não tenho. Eu posso te condenar agora. Jesus, ele é a pedra principal de esquina. Ele é a primeira pedra. A pedra angular. A pedra que a igreja está sobre ela. E essa pedra não tem pecado. Ela é perfeita. Jesus é a pedra principal de esquina. O que Jesus está dizendo a ela? Eu, mulher, eu tenho autoridade de vida. Posso tirar ela de você ou posso dar ela com abundância. Tem uma coisa, mulher. Como eles fizeram, eu também não vou te condenar. Agora, tem uma outra coisa. Vá embora e tenha uma nova vida. Não peques mais. Aplicando a minha e a sua vida aqui nessa oportunidade. A decisão não é de Jesus quanto a viver uma nova vida. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos. Jesus, o pecado é um acidente. O pecado, ele tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Agora, a decisão de viver uma nova vida é nossa. Jesus, ele é o perdão, ele tem perdão, ele é o amor, ele tem amor. Ele é a própria expressão de amor. Tanto que ele nunca disse, eu te amo para alguém. Ele se expressa em amor. Agora, para tomar, para receber esse amor, precisa se entregar e aceitar esse amor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer nunca mais. Então, a questão não é mais o pecado. A questão é crer, é aceitar o perdão. E aí, aceitando o perdão, aceitando Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será liberto da escravidão, do pecado. Terá um novo Senhor e o seu Senhor nunca mais lançará nada em sua face. Deus te abençoe. Que eu e você, nós sejamos como essa mulher. Não no ato de adultério, mas essa mulher que foi perdoada. E recebeu, aceitou um novo tempo em sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus de poder e glória. Um Deus que tem em si mesmo, em si próprio, toda a glória, poder e majestade. Mas mesmo sendo esse Deus excelso, o Senhor, segundo o salmista, atenta para os pequeninos. Nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos, falhos, limitados e pecadores. Nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos. Por isso, nós pedimos que toda a virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar, para livrar, para limpar, seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que haja perdão, que haja misericórdia, que haja um novo começo, que haja, Senhor, um novo horizonte, que haja um novo sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de perdão, um sentimento de esperança de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, entra nessa família e faz tudo novo, porque nós entendemos que aqueles que aceitam o Senhor, tudo é feito diferente, tudo vai mudar. Então faça isso nesta família, para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. 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 Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura, o choro dura uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu profetizo. O choro dura uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nada pode calar a nossa adoração Em todo o tempo nós profetizamos Que a alegria do Senhor virá novamente Em todo o tempo nós cantamos Profetizando que a alegria do Senhor virá ao amanhecer Quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida Eu quero profetizar hoje na sua vida, na sua casa Que o amanhecer de Deus Que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa, no seu lar Na situação que você está enfrentando Eu quero profetizar isso nessa tarde, nesse dia Que você está assistindo esse programa Receba da alegria do Senhor Receba da paz do Senhor aí na sua casa Aleluia Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões Que contenham a voz E quem te adora, ó Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador E não existem prisões Que contenham a voz A voz de quem te adora, ó Senhor Você pode declarar isso com o seu coração? Se eu vencer Se eu perder, te adoro se eu perder Te adoro se eu subir Se eu descer Te adorar é o meu prazer Minha força vem do Senhor E nada pode calar um adorador Adorar é o que sou Adorar é o que sou E nada pode calar um adorador E não existem prisões Que contenham a voz A voz de quem te adora, ó Senhor Então minha alma Canta a Ti, Senhor Canta a Ti, Senhor Grande osso és tu Grande osso és tu E像 o que? T stat? Eu apenas provençam um adorador Que dream Maar Nobel